Então, olá, pessoal. Os aportados das operações sempre ficam repetindo que as operações são uma bênção de Deus. E, para todo mundo que leu a Bíblia, sabe que todas as bênçãos de Deus são espirituais. Então, são basicamente cinco bênçãos, que é a salvação, a paz, a graça, a sabedoria e o Espírito Santo. Essas são as cinco bênçãos de Deus. Essas, sim, são bênçãos. Em nenhum momento, no Novo Testamento, Deus vai abençoar pessoas com riquezas. Em nenhum momento. Todos esses pastores de mamon que existem no Brasil, que dizem que Deus é o dono do ouro e da prata, e que, por você ser filho de Deus, Deus vai compartilhar essa riqueza com você e você vai ser um filho rico, estão mentindo para vocês. Por quê? Porque o filho dele, amado, filho biológico dele, veio pobre. Tem muitos pastores no Brasil que dizem que não, que Jesus não era pobre. Jesus era rico, morava na praia e coisa do tipo. Então, Jesus era pobre. E como que eu tenho certeza que Jesus era pobre? Porque na lei judaica, quando os casais tinham filho, eles teriam que sacrificar um animal para Deus. Então, eles podiam sacrificar um carneiro, e se eles não tivessem condições financeiras, eles teriam que sacrificar dois pombinhos ou duas rolas. Agora, o que que Maria e José usaram para o sacrifício do nascimento de Jesus? Duas rolinhas. Por que que eles não sacrificaram um carneiro? Porque eles eram pobres. Pobres. Jesus era o mais... A família de Jesus era os miseráveis ali. Eles não eram ricos. Eles não eram de classe média. Eles eram pobres de marré-marré. E aí, fica pastores aí no Brasil dizendo que não, que Deus é o dono da prata e do ouro, e por você ser filho de Deus, você tem que ter riquezas também. Ué, mas Jesus era pobre. O filho dele mesmo, porque Jesus era filho de Deus. Você, nós, nós somos adotados. Através de Jesus Cristo. Nós passamos a ser filhos de Deus. Através de Jesus Cristo. Jesus é filho, filho. E o próprio Deus. Encarnado. Então, da onde que as pessoas tiram que trilhões, bilhões de reais são bênção de Deus? Da onde que eles tiram? Da própria avareza. Quando o povo de Israel foi prometido a terra de Canaã para o povo de Israel, quando eles ouviram que Deus vai te dar uma terra que emana leite e mel, muitos ali entenderam com o ouvido da avareza. Acharam que ia chegar numa terra que estaria tudo pronto para eles. Iam ter rebanhos, iam ter mel, leite, e eles iriam deitar numa rede ali e serem ricos do dia para a noite. Muitos pensaram isso. Mas a terra que emana leite e mel, o significado ali é que eles estariam numa terra com proteção divina e com provisão divina. Deus iria prover para eles picanha, mantimentos, ao ponto de eles não terem que trabalhar? Não. Eles trabalharam. Eles tiveram que cultivar a terra mesmo assim. Mas muitos entenderam que eles iriam ficar ricos do dia para a noite. E eles foram com essa visão nos 40 anos que eles passaram no deserto. Com essa visão avarenta de achar que Deus ia dar riqueza para eles. E muitos morreram no deserto. Não por inimigos, mas porque Deus mesmo ceifou a vida deles. Porque eles provocaram a ira de Deus. Porque Deus dava o necessário para eles. Que era o quê? Que era a água e o maná. E eles se rebelavam. Não. A gente não quer pão. Nós queremos carne. Aí pediram carne para Deus e começaram a mentir para Moisés falando por que você nos tirou da terra do Egito para morrer aqui no deserto. Aí Deus foi lá e entupiu eles de carne. E aí a Bíblia fala que quando a carne ainda estava nos dentes dele Deus foi lá e dizimou todo mundo. Então todo o povo avarento que não se contentou com a provisão divina que era a água e que era o maná eles não entraram na terra de Canaã e foram dizimados. Uns morreram com doenças outros foram comidos pela terra abriram um buraco debaixo deles lá e eles foram consumidos. Outros morreram por fogo Deus mandou fogo lá e queimou milhares de pessoas avarentas. Por quê? Porque eles não se contentaram com o maná e a água. Eles eram um povo avarento. E você aportado você faz a mesma coisa. você não se contenta com o maná e nem com a água. E eu vou mostrar pra vocês quem é o maná e quem é a água. Então em Mateus 6,31 eu falo o seguinte portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer o que vamos beber ou o que vamos vestir pois os pagões é que correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que o avarento o que o cristão avarento cristão avarento entende quando ele lê isso aqui? Ele lê isso aqui pô então eu vou procurar o reino de Deus primeiro e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Que todas essas outras coisas o que ele vem na cabeça dele? Casa carro casamento não essas coisas o que é o que? é o que você precisa para comer para beber e para se vestir Jesus Jesus está falando aqui dos mantimentos para você sobreviver por isso que em Timóteo vai falar assim se você tem o que comer e com o que se vestir com isso esteja satisfeito e aí em Hebreus 13,5 fala o seguinte conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm toda hora em Hebreus em Timóteo em Mateus vai dizer se contente com aquilo que você tem o que Will se você tem o que comer com o que se vestir o que beber pronto tem isso então você tem que estar satisfeito com isso isso sim Deus vai ajudar a prover na sua vida isso sim e aí na Bíblia também fala que os aportados chamam as operações de bênção e as bênçãos elas são espirituais vai em Efésios 1,3 bendito seja o Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo então as bênçãos elas são espirituais Jesus nunca prometeu riquezas materiais muito pelo contrário Jesus diz o seguinte não acumulem para vocês tesouros na terra onde a trace a ferrugem destrói e onde os ladrões roubam e furtam mas acumulem para vocês tesouros no céu onde a trace a ferrugem não destrói onde os ladrões não roubam não furtam pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração o foco dos cristões não deve não tem que ser nas coisas eternas e não nas coisas passageiras o que são as coisas passageiras as riquezas materiais aí em Lucas vai falar o seguinte então lhes disse cuidado fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens e em Timóteo que fala muito sobre isso sobre você estar satisfeito com o que você tem fala que há armadilhas das riquezas materiais primeiro Timóteo 6,9 fala os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição o que que é as operações as operações são uma armadilha e você está caindo por que que você cai na por que que você cai por que que você está caindo na armadilha das operações porque você quer ficar rico né e a bíblia já te alertou sobre isso aqui os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas é exatamente isso que está acontecendo com você aportado por que porque você não deu ouvido a palavra de Deus né Mateus 19,23,24 então Jesus disse aos seus discípulos em verdade vos digo que é difícil para um rico entrar no reino dos céus e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus né a verdadeira prosperidade é contentamento e confiança em Deus né boa parte do povo de Israel que estava no deserto não entrou na terra prometida por que? porque eles não não se contentaram com o maná e nem a água da rocha né e por isso foram dizimados no deserto e não entraram na terra prometida e você que está nessas operações também você não se contenta com o maná e nem com a água né você está aí murmurando e vai passar mais de 40 anos aí no seu deserto né aí Timóteo fala aqui ó de fato a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro lucro do que? de coisas materiais? não né pois nada trouxemos para este mundo e dele nada devemos levar por isso tendo que comer e com que nos vestir e estejamos com isso satisfeitos os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição né lembrando para vocês que Vilela morreu Perol morreu Gladstone morreu Taverni morreu Filho da Salete morreu e assim vai tá é isso que vocês vão ter dentro dessas operações tá destruição né e ruína pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimentos é isso que essas operações vão trazer para todos vocês ruína destruição e sofrimentos assim como o povo de Israel ficou perambulando pelo deserto lá andando em círculos né vocês vão ficar dentro dessas operações até vocês se contentarem com o maná e a água tá e quem que é o maná e quem que é a água fica aí que vocês vão se você não se você não sabe responder essa pergunta quem é o maná e quem é a água você não é cristão tá não sei o que você está fazendo aí no cristianismo beleza aí Pedro vai falar o seguinte assim como no meio do povo surgiram falsos profetas também haverá entre vocês falsos mestres estes introduzirão secretamente heresias destruidoras negando o soberano que os resgatou trazendo sobre si mesmo repentina destruição muitos seguirão o caminho vergonhoso vergonhoso desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade em sua cobiça em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram tá esse papo de que as operações é uma benção de Deus foi inventado pela cobiça desses mestres tá há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda tá Vilela morreu Gladstone morreu Peró morreu Tavernim morreu a Rita de Cássia morreu tá fica brincando dizendo que dinheiro é benção de Deus tá então vamos voltar aqui ao povo de Israel no deserto tá então qual que era a provisão divina ali para o povo de Israel no deserto era a água a água da rocha e o maná certo então seria o suficiente pra eles sobreviverem no deserto até chegarem na terra de Canaã tá então o povo antes de chegar ali no deserto eles passaram né eles atravessaram o mar que Deus abriu o mar pra eles Deus jogou todas as pragas ali sobre o Egito eles foram testemunha disso eles foram testemunha né do anjo da morte passar e e matar todos os primogênitos do Egito eles foram testemunha das maravilhas que Deus operou ali no Egito eles foram testemunhas do mar se abrindo né eles foram testemunhas da água sair da rocha eles foram testemunha do maná caindo do céu né e ao invés deles serem gratos a Deus né por terem tirado eles da terra do Egito né eles se rebelaram contra Deus né primeiramente contra Moisés dizendo que eles estariam melhor no Egito comendo pão comendo peixe né comendo outras coisas ali do Egito né do que eles irem pro deserto e morrer ali e isso acendia a ira de Deus né porque eles não primeiro eles não foram grato a Deus por tirarem eles da escravidão segundo que eles que a ganância deles fizeram eles reclamar dizendo que o maná e a água não eram o suficiente pra eles e hoje você aportado você faz a mesma coisa a mesma coisa que o povo de Israel Jesus tá mandando pra você água e o maná do céu e o que que você faz você olha pro maná você olha pra água e diz que não é o suficiente que você precisa de dinheiro ainda que você precisa de milhões de trilhões né visto que o seu senhor Jesus Cristo era pobre era pobre tá o seu sustento ele tem que ser espiritual primeiramente Jesus e toda a palavra dele diz que as coisas espirituais são estão acima das coisas materiais a bíblia diz pra você no livro de Hebreus no livro de Timóteo no livro de Lucas no livro de Mateus que se você tem o que comer e com que se vestir com isso você esteja satisfeito mas você assim como o povo de Israel que perambulou pelo deserto por 40 anos é ganancioso você está falando pra Deus que o maná o maná e a água não é o suficiente que você precisa de trilhões pra sobreviver você está mentindo a sorte sua que é uma sorte que o povo de Israel não tinha no deserto é que quando Deus na sua ira olha pra você dizendo que operações que dinheiro é bênção Deus olha Deus olha pra esse pecado e vê Jesus em você porque se ele não vê esse Jesus ali ele iria fazer com você o mesmo que ele fez com o povo de Israel o povo de Israel que se rebelou dizendo que o maná não era o suficiente e então quem que é o maná hoje o aportado então fala aqui nossos antepassados comeram o maná no deserto como está escrito eles lhes deu pão do céu a comer declarou-lhe Jesus digo a verdade não foi Moisés que lhes deu o pão do céu mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo disse-lhes pois Senhor dá-nos sempre desse pão então Jesus declarou eu sou o pão da vida aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede Jesus declara ser o pão e a água o verdadeiro sustento vem de Jesus Jesus deixa claro que a principal provisão na sua vida é espiritual e não material digo-lhes a verdade aquele que crê em mim tem a vida eterna eu sou o pão da vida os seus antepassados comeram maná no deserto mas morreram todavia aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo e e aí Jesus também declara ser a água viva respondeu o senhor a Moisés isso aqui é na época do povo lá do deserto respondeu o senhor a Moisés passe a frente do povo e leve com você alguns dos líderes de Israel leve também a vara com que você feriu o Nilo e vá e eu estarei a sua espera junto a rocha no monte Horebe bata na rocha e dela sairá água para o povo beber assim assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel quem é essa rocha do novo testamento que dá água a água para vocês para todos os cristãos é Jesus Cristo Jesus a água viva é aí fala aqui Jesus respondeu quem beber dessa água terá sede outra vez mas quem beber água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água eu a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna né aí Coríntios vai falar assim todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo então para concluir aqui eu sempre falo para as pessoas assim quando você for ler a bíblia leia o novo testamento que é cinco vezes menor que o velho testamento aí você lê uma vez lê a segunda vez aí você lê estudando lê anotando tá e aí quando você for ler o velho testamento você vai ler e procurando Jesus no velho testamento ou citações no velho testamento que lembra Jesus né e quando você lê e estudar o novo testamento e você for chegar na parte de Israel na parte de Israel no deserto você vai ver que o pão o maná ali e o maná e e a água estão fazendo ligações é uma ligação direta a Jesus Cristo né porque Jesus quer a provisão espiritual para o cristão hoje então qual que é a consequência do cristão que ele não vê em Jesus Cristo a provisão espiritual necessária né o que que vai acontecer com ele é o mesmo que aconteceu com o povo de Israel tá você vai ficar preso ao deserto e você não vai chegar na terra prometida a terra prometida para o povo de Israel era Canaã para você cristão é a salvação da sua alma são é as é as cidades celestiais né você vai ficar preso no seu deserto aí da ganância da avareza e você vai morrer no deserto você não vai chegar na terra de Canaã tá então vamos lá então o que aconteceu resumindo aqui para vocês o povo de Israel né boa parte dele eles negaram né que a provisão divina fosse necessária e pediram carne para Deus pediram banquete no deserto né mentindo todo o tempo que eles iriam morrer no deserto né mostrando para Moisés que a provisão divina do Maná não era necessária que o Maná que a água da rocha não era necessária que eles precisavam de carne e outras coisas e esse povo ele foi dizimado no deserto eles não chegaram na terra de Canaã parou por aí? não na terra de Canaã eles acharam que eles iriam entrar numa terra que emana leite e mel que eles não precisavam cultivar a terra que eles iam viver do bem do melhor deitado na rede comendo as iguarias ali da terra né eles eles é contemplaram ali a realidade eles teriam que cultivar a terra né e cultivando a terra eles iriam chegar num tempo de seca que não teria muito alimento pra esbanjar teriam necessário pra eles porque eles estavam sobre a provisão divina então esse povo avarento né eles viam que eles não podiam acumular muitas riquezas né porque não chovia tanto não chovia tanto o quanto eles esperavam e os animais não eram tão férteis como eles esperavam e eles sabiam que o deus israel era o deus necessário o que eles fizeram eles passaram a servir outros deuses que prometiam essa prometiam satisfazer a ganância e a avareza deles que era o que que era ter chuva o ano inteiro pra poder plantar e pra poder ter uma colheita né muito muito rica né prometia fertilidade dos animais pra eles terem um rebanho muito muito grande né então eles passaram a adorar Baal né e Asteroth Asteroth era a deusa da fertilidade e Baal era o deus da chuva né e passaram a adorar a Baal começou a chover mais não né ficou do mesmo jeito né e aí quando eles passaram a adorar Baal e a rejeitar o deus de Israel que livrou eles da terra do Egito né deus se irou e que que fez fez o o povo de Israel enfrentar uma seca de três anos e meio e mesmo durante a seca não chovendo o ano inteiro eles continuavam a adorar Baal é a mesma coisa que acontece dentro das operações mesmo o dinheiro não caindo na sua conta por anos e anos você continua servindo a Baal você continua a servindo ao dinheiro né então a Elias vai lá né e confronta né o confronta o deus Baal né e aí e aí durante esse confronto né depois que depois que Elias faz faz os os seguidores de Baal lá passar vergonha né e aí aí sim que depois que o deus deles é derrotado que deus faz cair chuva sobre a terra dizendo que é ele mostrando pro povo de Israel que é ele que manda chuva né a diferença é que deus ele manda chuva no tempo de chuva né mas Baal prometia chuva o ano inteiro né asterote prometia que os animais seriam férteis o ano inteiro e não só na primavera né então o povo cresceu o olho pô a gente vai ter chuva o ano inteiro a gente vai ficar rico né então vamos servir a Baal né o deus do necessário não vai fazer a gente ficar rico né a diferença portado que o povo de Israel eles não não falavam não chamavam Baal né eles não chamavam Baal ou Mamon de deus eles não falavam que deus ia mandar a chuva o ano inteiro eles falavam né que era Baal que ia mandar a chuva pra eles agora vocês não vocês dão uma coisa vocês falam que uma coisa né que é o dinheiro né que na verdade na verdade o dinheiro é um próprio deus né que rivaliza com 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 deus da bíblia eles falam que é deus que vai mandar pra vocês né vocês cometem um pecado maior que o povo de Israel tá então o que eu quero dizer pra vocês aqui é o seguinte o maná o maná e a água do cristão é Jesus Cristo Jesus Cristo pra você tem que ser o suficiente né por isso que quando Paulo tá com espinho na carne Jesus fala Jesus fala pra ele a minha graça te basta porque a graça é um é uma das cinco das cinco bênçãos de deus né salvação da alma é a principal né graça paz sabedoria e o espírito santo Jesus diz a minha a minha graça te basta né então quando você fala quando você dobra o seu joelho no pé da tua cama e pede dinheiro e pede casa e pede riquezas você está dizendo pra Deus que o maná que o filho dele que morreu na cruz pelos seus pecados não é o suficiente pra você e em toda a bíblia está dizendo pra você que Jesus Cristo é o suficiente aquilo que Jesus Cristo fez por você e por nós na cruz te basta Jesus Cristo né hoje é uma é o seu maná e é a sua água da rocha então o que que você tem que fazer você tem que agradecer a deus todos os dias da sua vida pela pelo pão vivo e a água viva que ele mandou do céu você tem que estar grato a deus então deus obrigado por mandar o seu filho que é o meu sustento espiritual que é o meu maná que é a minha água da rocha e eu não farei como o povo de israel né pedindo riquezas e coisas materiais porque o seu maná a sua água a sua água é uma provisão divina e e isso pra mim me basta aí sim deus vai abençoar a sua vida enquanto você ficar falando pra deus que dinheiro é benção você vai você está negando a provisão divina que é o maná e a água celestial que é o nosso senhor jesus cristo e você vai ficar perambulando nesse deserto por mais de 40 anos e não vai chegar na terra prometida que é a salvação da tua alma então dobre o seu joelho essa noite no pé da tua cama me peça perdão e diga ao senhor seu deus que o maná e a água que é o nosso senhor jesus cristo é o suficiente pra você tá até a próxima quando no deserto estou sem forças pra seguir teu maná me sustenta me faz prosseguir tua graça é o pão que me alimenta alma e quando o mundo me atrai com falsas promessas com riquezas que não podem preencher eu levanto os olhos e posso ver que só tu senhor és o meu viver e quando o mundo me atrai com falsas promessas com riquezas que não podem preencher eu levanto os olhos e posso ver que só tu senhor és o meu viver Cristo é o maná que desceu do céu a provisão perfeita é o Emmanuel és a água da rocha a fonte de vida quando tudo falta és minha guarida Jesus és o suficiente pra mim nada neste mundo me atrai assim quando as riquezas vierem tentar vou dizer Cristo me basta só Ele é meu lar as correntes deste mundo não vão me prender alma pois em ti senhor encontro o meu verdadeiro ser não preciso de mais ouro de fama ou poder pois em ti meu salvador tudo posso ter e quando o mundo me atrai com falsas promessas com riquezas que não podem preencher eu levanto os olhos eu levanto os olhos e posso ver que só tu senhor és o meu viver Cristo é o maná que desceu do céu a provisão perfeita é o Emmanuel és a água da rocha a fonte de vida quando tudo falta és minha guarida Jesus és o suficiente pra mim nada neste mundo me atrai assim quando as riquezas vierem tentar vou dizer Cristo me basta só Ele é meu lar tudo o que preciso encontro em ti não há maior tesouro pra mim teu amor é maior que qualquer riqueza Jesus és minha fortaleza Cristo é o maná que desceu do céu a provisão perfeita ao Emmanuel és a água da rocha fonte de vida quando tudo falta és minha guarida Jesus és o suficiente pra mim nada neste mundo me atrai assim quando as riquezas vierem tentar vou dizer Cristo me basta só Ele é meu lar